Baldanzi, associado ao Benfica, atira, espero jogar numa grande liga. Na véspera do jogo da seleção de sub-21 italiana, frente à Letónia, Tomás Baldanzi falou sobre o seu futuro. Em Empoli houve vários jogadores que tiveram então a sorte de ir para grandes equipas. Este ano estou muito feliz por ter ficado, mas obviamente espero ser o próximo a jogar numa grande liga. Pessoalmente, até agora, não recebi nenhum contacto, garanto o Jovem Médio. Se inscreva em nosso canal agora e não perca as últimas notícias do nosso glorioso e ao se inscrever, ative o sininho das notificações na opção Todas e aqui nesse canal vou-te deixar sempre informado de tudo. Prosseguindo. As declarações de Baldanzi tomam maior importância dado que tem sido associada ao Benfica pelo jornal italiano Tutto Sport. A verdade é que o Benfica não está sozinho na corrida por Baldanzi. Os grandes clubes italianos, como o Internacional, AC Milan, Napoli e Juventus, seguem o criativo, segundo o Calcio Mercato. O Napoli será o clube mais bem colocado, segundo o mesmo portal. Benficaista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. E aí E aí Obrigado.